E a gente abre a edição de hoje mostrando que pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros da região fazem paralisações e protestos contra o aumento do diesel. O combustível mais caro tem causado prejuízos para o setor de transportes. Em Presidente Prudente, os caminhoneiros foram orientados a parar na marginal da rodovia Raposo Tavares, à Avenida Joaquim Constantino. Por conta da interdição de uma das pistas pela polícia rodoviária, houve lentidão no sentido Mato Grosso do Sul. Os caminhoneiros são contra o aumento no preço do diesel. Na região, o valor do litro chegou a quase R$ 3,80. Não tem mais condições de rodar. O preço do combustível está subindo todo dia. É uma coisa absurda. Não tem mais... Chegou no limite. Houve paralisações também em mais cidades do Oeste Paulista, como em Oswaldo Cruz e Tupi Paulista. Segundo os caminhoneiros, o valor do frete não acompanhou a alta do combustível. E por conta disso, trabalham no prejuízo. Está trabalhando para não ficar parado, mas sim, infelizmente, você está gastando pneu, você está acabando com o seu caminhão e depois você não tem como repor. Você encosta um caminhão na bomba hoje é R$ 2 mil para você encher um tanque de combustível. Então, onde fica aí o lucro seu? Acaba não tendo lucro nenhum, né? Lucro não. Nem para sobreviver está dando. O último reajuste do óleo diesel contribuiu para disparar o preço médio do combustível no acumulado do ano. Segundo a própria Agência Nacional do Petróleo, já passa dos 8%. Montante esse bem acima, inclusive, da inflação calculada para o período. Nessa balança, o diesel pesou e refletiu nos negócios das transportadoras, como essa. O combustível representa uma das maiores fatias dos custos, explica o gerente. Hoje, para nós, representa em torno de 38% a 40% do custo, né? Que o insumo do óleo diesel é o nosso principal insumo, custo. E a gente vendo esses reajustes que estamos tendo aí desde o começo do ano, essa estabilidade sobe, 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 acabam, assim, prejudicando o nosso serviço, nossa programação de custos, sabela. Então, a gente vem, assim, tentando elaborar e repassar esse custo no frete, onde vai afetar o consumidor final. Com a conta no vermelho para permanecer rodando pelo país, os caminhoneiros garantem manter as paralisações. A hora que faltar o pão, o leite, a gasolina na cidade, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque não tem condições. Ou para, ou o nego vai parar no acostamento sem condições de bater o caminhão, sem pagar a conta. Em Aracatuba também houve paralisação de alguns caminhoneiros. Desde ontem, cerca de 20 caminhões ficaram parados no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Marechal Rondon. Os manifestantes usaram faixas pedindo greve geral e a redução no preço do diesel. E em José Bonifácio, mais de 10 caminhoneiros fizeram um protesto hoje na BR-153, próximo ao trevo da cidade. Eles também aderiram à manifestação nacional da categoria contra o aumento dos combustíveis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros queimaram pneus no acostamento e tentaram convencer outros motoristas a aderirem à paralisação. Não houve interrupção do trânsito de veículos na pista e a manifestação foi pacífica, acompanhada pela polícia.